E a Sailor Moon? Onde que entra nessa? A Sailor Moon, né? Eu sou marimão por causa de Sailor Moon. Sim, é. E era um desenho que eu via muito quando eu era bem da idade, né? 14 anos, assim, que é pré-adolescência, que é bem a idade da própria Sailor Moon. E ela é uma guerreira que luta pelo amor e a justiça. É! Né? Sim. E, ao mesmo tempo, era um desenho muito moderno, porque tinha casal de Sailors lésbicas. Ah, pode crer, cara. E também o fetiche, né, do japonês. Ah, é, o fetiche de japonês é um negócio. Passei pra parecer uma calcinha. É, casal. Isso aí tem gente que, né, cancela um pouco nesse sentido, mas eu faço um plano. E aí tem também os meninos, na última temporada, que quando se transformam, se transformam em Sailors meninas. É mesmo? Aham, são as Sailor Stars. Mas existe até hoje esse desenho ou acabou? Ah, ele era dos anos 90, a mina que criou fez só essas, acho que quatro temporadas, sei lá. Fez uns filmes. Aí, recentemente, saiu um remake na Netflix, todo redesenhado, assim, que eu, pessoalmente, não gostei muito. É, a original é sempre melhor. É, e eu acho que, assim, ao longo do tempo, houveram tantos fanarts, eu adoro fanart, de todas as coisas que eu curto, assim, Hora de Aventura, todos esses desenhos, sei lá, Batman, etc. Eu gosto muito de colecionar as fanartes no meu Pinterest. No meu Pinterest. E aí eu fico ali colecionando as artes do Pinterest. Então, eu tinha uma gama, assim, de referências, de variedades, de estilos, de desenhos de Sailor Moon na minha cabeça. E quando saiu aquele oficial, eu falei, nossa, essa opção é a mais sem graça da lista. Tipo, tinha tantas outras coisas mais legais, com traços mais criativos, de artistas com muito mais personalidade. Resolveram fazer uma coisa que eu achei meio careta, assim, e eu fiquei decepcionada. Cara, esses bagulhos eu gosto mesmo é do Akira. Akira, tipo, mais Akira. O Akira, pra mim, é o desenho eterno, sabe? E uma época eu entrei na onda de mangá, só que eu não consigo assistir muito, cara, sabe? É porque ele tem uma dinâmica, assim. Uma dinâmica meio nipônica. E eu gostava muito do Devilman. Qual é o Devilman? O que é o Devilman? O Devilman é um cara que vira um diabo, assim, cara. Ele é anime? É, anime. Anime japonês. Anime japonês, é. Devilman. Devilman, né? Vamos pesquisar. Eu tenho os bonecos, o Devilman, tudo. Tenho. E tem o Astro Boy também. O Astro Boy também, que somos... E Jaspion. É, eu... E Changeman. Então, essas coisas, assim, eu já era adulto, já, quando eu tinha. Ah, é verdade. Então, eu não curtia. A gente tem uma diferença de idade. Eu gosto dos anos 60, japonês. Pode crer. Que é aquelas coisas, né? Ultra Seven, Ultra Man, aquela coisa bem tospa. Como era Ultra Seven? Ultra Seven, ele tinha uma crista que era um... Tipo um... Moicano. Uma lâmina, é. Que ele cortava os monstros no meio. Nossa, era um moicano assassino. Jogava os dois, cortava o moço no meio, cara. Caraca, nossa. É muito bom. Mas os japoneses são muito loucos. Eles têm umas ideias muito fora da curva, e eu acho que essa coisa toda de colocar também personagens LGBTQIA+, super fora da curva, nos anos 90 ainda, né? Acho super avant-garde. E aí você vai pro Japão, é engraçado, porque é um mix de caretice com loucura, né? Você foi várias vezes, né? Eu fui duas vezes. Duas vezes. É, são várias, duas. É, várias. Eu fui uma. Você foi uma só? É, uma só. Eu fiquei três dias, cara. Eu assisti um monte de vezes. Eu fui uma só, eu fiquei três dias, eu fiquei alucinado, muita informação pra minha cabeça. É um pouco difícil. É uma loucura mesmo. Mas eu acho que é uma experiência muito doida você ir pra países tão diferentes em que você não entende nada que tá escrito em lugar nenhum. As pessoas falam coisas assim, você não consegue nem chutar o que ela disse, né? E a cultura é completamente diferenciada. Tipo, você chega no metrô, tem plaquinhas escrito, silêncio, não mexa no seu celular. Aí você fica, tipo, não mexa no celular, tipo, você não pode atender o telefone e falar no telefone. E rir as pessoas do lado, é. Não, é assim, se você atende o telefone, as pessoas, tipo, todas vão olhar pra você. E se você beijar em público, sabe? Tem um, né, coisas que a gente faz bastante aqui no Brasil, né? Relações de afeto, assim, pra eles é tipo, nossa, que putaria é essa? Você vê aqui, os caras escutam funk no metrô. E entra o crente lá e começa a cantar louvor, cara. Jesus te ama! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti